Pequeno Urso tá aqui, jogador de golfe profissional, joga golfe aí desde os oito anos. Quantos anos você tá, filho? Nove. Nove não, tá com oito. Há de mentir. Então o Victor já é um jogador profissional aqui, dentro da sua carreira ele já tem... Opa, acertou, hein? Cabuloso. Então o Vitão já tem aí cinco minutos de experiência de golfe, né, mini-golfe, dentro da sua categoria. Gente, eu fui três naquele lá só porque era ex, então eu tinha mais uma chance. Então tá bom, ex. Mas nos mais fáceis pode ter três, nos mais difíceis pode ser três, assim, né? Então tá jóia, bora lá. Vamos ver como é que tá aí o profissional. Muito bem. Tá calculando o vento aqui, né, a oito quilômetros por hora, né? O Victor com o seu balanço super harmonioso, tá ali calculando, né, pra obter a melhor jogada possível. Olha só, isso. Vamos ter que voltar aqui. Temos que observar ali que ele é muito forte, né? Então é meio difícil tá controlando o taco. Vai, garoto. Isso, olha aí. Vejam que força. Esse moleque é muito forte. Vai fazer tudo de novo? Então vamos lá, tudo volta. Rapaz, agora eu já não sei se é o vento ou sei que tá ruim demais mesmo, né? Vai, eu deixo você colocar a bolinha em cima aí. Colocar a bola em cima, hein? Vai ter que ir mais aqui da parte, né? Ser conquistado. Isso aí. Gostei de ouvir isso aí, hein? Essa aqui é a pista do Calombo. Vamos lá, Victor profissional. Nesse momento já com... Olha! Rapaz, quase. Por todo esse momento já tem nove minutos de experiência já. Tá muito forte, pode ter que ir mais devagar. Aí, garoto. Mira bem, ó. Isso. Vai, mais uma. Isso. Até um pouco easy. Um pouco easy? Pra isso, pra mim, é aquele negócio de trânsito, mano. Que burro. Dá zero pra ele. Tá bom, galera. Parece que você tá... Você tá mal aí por causa da vista feia aqui, né? Isso aí eu quero ver, hein? Cada tacada que você erra, que você não acerta a bolinha, me lembra eu chutando o chão e tirando a tampa do dedão. Vamos lá pra segunda parte. Acertou? Segunda parte eu não acertei, não. Não acertou? Não. Vamos lá, galera. Vai, garoto. Muito bem. Errou! Devagar. Fica acertado. Opa, aí, garoto. Muito bem. Nunca deixe ninguém dizer que você não pode fazer algo. Verdade. Porque você pode. Pode. Dois mil anos depois. Que bobo. Quase, Victor. Olha, foi? Caraca, meu. Melhor registrar isso. Ganhou, Victor. Muito bem. Agora vamos tentar todas de dois, né? Chega. Não. Tchau. Não. Fala tchau. Não, vamos fazer a parte de três agora. Tchau. Gente, essas foram as duas partes. Eu acho que a gente ainda vai continuar a fazer a parte de três. Não sei. Bom, a gente tentou. Tentou. A gente conseguiu todas. Então, a gente merece uma salva de palmas, né? Então, a gente vai terminando por aqui. Não sei se a gente vai fazer a parte de três ou a parte de quatro. Então, beijo. Tchau.